Vou tomar um baré bem geladinho, porque o baré tem o gosto da Amazônia, tem o sabor do Acre e é distribuído em nosso estado pela Acrebie, distribuidora Ambev. Vou bater um papo neste primeiro bloco do Gazeta Entrevista de hoje com o ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre e agora Corregedor-Geral de Justiça, Desembargador Arquilaude Castro Melo. Olá, prazer. Prazer imenso tê-lo aqui no Gazeta Entrevista. Desembargador, o senhor que assume agora a Corregedoria-Geral de Justiça na última quinta-feira, numa bela festa em que fez um balanço de sua gestão, mas também inaugurou o Espaço Memória da Justiça Eleitoral do Acre, um projeto inovador, idealizado pelo senhor e um verdadeiro museu também, onde o cidadão vai poder conhecer dados interessantes, informações, a história das eleições no Acre. Me fale um pouco disso. Na verdade, há dois anos, eu cheguei à presidência do Tribunal Eleitoral, eu fui procurado por algumas pessoas, estudantes, pesquisadores, querendo saber informações, sobre a eleição de Zé Augusto, por exemplo, sobre a eleição das mulheres, quem foram as mulheres candidatas ao longo da história do Acre. Nós não tínhamos nada sistematizado. Aquilo me deixou preocupado, envergonhado, porque, olha, vai buscar processos, faz levantamentos. Eu digo, não, isso não está certo. Nós teremos que ter algo que as pessoas cheguem e sejam prontamente atendidas. Aí resolvemos, então, fazer pesquisas sobre a nossa história. Olha, nós não tínhamos história sistematizadamente, como temos hoje. Aí fomos buscar, descobrimos coisa fantástica. Descobrimos que nós, no território, tivemos um Tribunal Regional Eleitoral na década de 30, que durou aí cinco anos. Olha só. Nós descobrimos processos físicos em que foram julgados, processos que foram julgados por esses tribunais. Aonde descobrimos isso? Nos arquivos do Tribunal de Justiça. O Tribunal Eleitoral não tinha absolutamente nada. E esse tribunal contribuiu, fez eleições aqui no Acre, eleição do que foi eleito, disputou ela, por exemplo, o Carneiro, que foi... Nessa época o Acre elegia só deputado federal, dois deputados federais. Os governadores eram? Governadores eram nomeados. Nomeados. Governadores eram no Senado, etc. Daí porque fala de movimento autonomista do Acre. Autonomia para a gente... Poder escolher os governantes. Transformação em Estado e escolher os governantes, enfim, e ter representação também no Senado, além da Câmara Federal. Então descobrimos, assim, muitas coisas valiosas. Então projetamos também ter um espaço onde a gente pudesse disponibilizar isso. E criamos um espaço memória da Justiça Eleitoral. Não é bem, assim, propriamente dizer assim, é da Justiça Eleitoral. É a história, como você falou, das eleições do Acre. Desde 1926, nós temos dados de todas as eleições ocorridas no Acre. Há notícia de que antes houve uma eleição, mas ainda não conseguimos esses dados. Parece que em 1917 houve a primeira eleição no Acre para Vogais. O Acre passou a existir em 1903. Em 1917 houve, parece, uma eleição. Nós não temos segurança disso. Agora, em 1926, foi, pelo menos, se não foi a primeira, foi a segunda eleição. De sorte que todas as pessoas podem procurar o tribunal hoje e saber o resultado de a eleição de 1926 para cá. Digita lá, vai lá, digita o nome. Haverá terminais de computador. Terminais de computador. Atende por toque na tela, né, para interagir com a criançada. O sujeito vai lá, digita o nome do pai, do avô ou um pesquisador, digita quantas mulheres foram candidatos, votos, etc. Enfim, descobrimos que o Acre foi, em Cruzeiro do Sul, a primeira mulher candidata no Brasil. E não tínhamos esse dado. Candidata a quê? Deputada? Não, porque foi em 1926. Candidata a Vogal. Vogal era vereador. Era vereador. Era o vereador no território. Então essas pessoas, enfim, história das juízes... Qual o nome dela, você lembra? Não lembro o nome dela. Mas ela teve só um voto. Talvez o dela. Mas isso demonstra a história da sociedade. Que coisa fantástica. Do preconceito. Na época a mulher já... Não, no Brasil ainda não era autorizada a mulher votar. Só em 30, porque a mulher passou a ter direito a voto. E ela foi candidata. Mas no território foi possível isso, né? Isso a gente tem registro em ata. Quer dizer, não é por ouvir dizer. É fato, né? É um fato curioso, mas para que a gente possa também fazer uma reflexão, né, desembargador? Sim, sim. Sobre tudo que avançou o processo democrático no Brasil, é verdade? É verdade. Olha, então nós temos aí esses dados, não só dados da eleição, porque... Da resultado de eleição. Nós temos armazenado comícios, né? O Jânio Quadro, por exemplo, começou a campanha para presidente da República e veio começar no Acre. Em Cruzeiro do Sul também. Isso foi em... Eu sou cruzeirense, estou puxando a brasa para mim, a sardinha. Mas foi em Cruzeiro do Sul que o Jânio iniciou a campanha dele, vitoriosa, para presidente da República. O senhor lembra o ano? Ah, foi... Antes de 60... Depois de 60, né? Foi por aí. 62, foi por aí. E já tinha o jingle da vassourinha? Já tinha. Aliás, esse jingle está no nosso... Está no site. Nesses computadores. No computadores. As criançadas vão lá, vai... Jingle de campanha. Aí tem a do Jânio, que é o homem da vassoura, vem aí. Varre, varre, vassourinha, etc. Tem a do Lote. Enfim, jingle de campanhas interessantes, criativos. E os jingle de campanha dos candidatos aqui no Acre, aqueles muito criativos da década de 80. Nós também estamos inserindo todos esses elementos. A charge que saíram, são políticos, etc. A balsa, por exemplo. Todas as balsas. Todas as balsas. As balsas que publicam aqui, os nossos jornais publicam, estão lá. Porque o objetivo, o que que é? Não fazer só uma coisa assim dura, institucional, porque aí nós vamos afastar aquele que nós imaginamos ser a maior clientela nossa, que são os jovens, a juventude. Esse espaço a gente pretende que ele seja um espaço de interação entre a justiça eleitoral e a comunidade, levando a jovem para lá, para dentro, e vendo como é que funcionava a justiça e funciona. Fizemos, replicamos todas as urnas de madeira. Desde as urnas de madeira, a evolução das urnas, até chegar à mulher eletrônica. Elas estão lá, ou seja, as urnas estão lá. Réplicas. Réplicas de urna de madeira. Por exemplo. Temos várias urnas de madeira lá. Vários períodos, modelos diferentes de urnas, que foram se aperfeiçoando. A gente pode perceber as primeiras bem simples. Cédulas eleitorais também tem. Cédulas, urnas com cadeados. Tem histórias aí que o sujeito foi buscar as urnas, ou vinha no bar com as urnas, e as urnas caíram no rio, e ele chegou na cidade só com as cédulas dele molhadas, mas só as dele. Só as dele. Ele resgatou as linhas. E perguntava aí, cadê as urnas, os demais votos? Candidatos. Candidatos. Não, eu só salvei as minhas. Tomei uma olhada, entendeu? Mas tá aqui. Eu só salvei as minhas. Consegui salvar as minhas. As minhas? Fantástica. Enfim, tem essas coisas assim para a gente contar. E também tem aquele lado institucional, de quem foram os presidentes, os membros dos tribunais, etc. Enfim, o acervo do Zé Augusto, todo digitalizado. O Zé Augusto foi o primeiro governador do A, caçado, mas antes foi deposto por um golpe, não é golpe militar, pelo comandante da 4ª Companhia, aqui, o Major Serqueira, que foi no Zé Augusto e deu, disse, aqui no telegrama, que eu recebi o senhor para depor o senhor. Telegrama forjada. Forjada, forjada. Alguns fatos extremamente pitorescos da história criada. Deu 24 horas para o Zé Augusto desocupar o palácio. E foi assim? E o Zé Augusto foi para o Rio de Janeiro, quando chegou lá, um oficial da alta patria do exército esperava no aeroporto. Mas o que aconteceu, governador, do seu estado? Não, eu fui deposto, um telegrama que vocês mandaram. Senão a presidência da república não mandou nada. Não mandou nada. Castelo Branco não mandou nada. Já pensou? Que situação. E ele voltou depois, ou ele ficou no Rio de Janeiro? Ele ficou, depois voltou. Depois voltou. O tribunal daqui, o nosso glorioso tribunal, foram instalados vários procedimentos com o Zé Augusto e decretou a prisão do Zé Augusto. As instituições, elas também têm manchas. Tem períodos negros, né? Também no judicial. Foram atitudes extremamente... Depois o Zé Augusto passou... Arbitrárias. O Zé Augusto chegou no Rio de Janeiro e foi hospitalizado, doente, etc. e tal, mas ele só foi caçado de fato depois. Porque foi uma caçação inventada. Inventada. Foi uma armação contra o Zé Augusto. Que coisa interessante. Depois, quando aparece que ele se... Na verdade, parece que se cogitava, realmente, porque ele era um homem de esqueça, se cogitava a gente tirar do poder. E só fizeram... E quando quiseram mandar alguém para cá, o coronel daqui já tinha deposto o Zé Augusto. Desbargador, vamos continuar a nossa conversa aqui. O senhor também me trouxe aqui duas revistas lançadas sobre a justiça eleitoral. Diz o ministro Ilmar, na entrevista, com um dos fundadores do TRE, que levaram-se dois dias para chegar. De avião. Saía de Rio Branco para Cuiabá. E de Cuiabá para Brasil. Para Brasil. Então, eram dois dias para chegar. E isso era um absurdo. Então, nós lançamos assim... Era penoso. Então, ontem, eu digo, na última quinta-feira, nós lançamos um vídeo, as revistas, né? Que demandam toda essa história de que eu me reportei, né? Aliás, muito bem produzidas, viu? Duas revistas sobre a história da justiça eleitoral. Foram editadas aqui? Editadas, editadas aqui mesmo, né? E a gráfica também? A gráfica, local. Bonito o trabalho, hein? Nesses dois anos, nós nos organizamos para fazer algo bonito. Tem toda a história da organização judiciária do território, do departamento, depois do território do Acre, dos departamentos, depois do território do Acre, e a história da justiça eleitoral devidamente ilustrada, etc. Está aqui, a deposição de José Augusto, em 1964, olha só. Aqui já na segunda fase, né? O José Augusto estava lá no palácio e nem sabia de nada. Diz aqui, no texto, houve a revolução. O governador que tomou posse, que praticamente arrombou as portas do palácio, porque eu assistia a tudo isso, não tinha para onde ir. Eu ficava de noite, era aquilo ali. Havia um governador eleito aqui, o primeiro José Augusto, uma pessoa que estava mais ou menos projetando um programa de governo. Chegou a revolução e assim tem várias... Esse depoimento, se eu não me engano, é do ministro Ilmar. Está aqui. Diz ele que da janela do apartamento dele, ele acompanhou toda a deposição do José Augusto. Maravilha. Está aqui, Tribunal Regional Eleitoral do Acre, Justiça Eleitoral no Acre, Democracia, Autonomia e Repressão. Está aqui o... Vamos mostrar aqui, Celinho, por favor. A arte da capa do Dalmi, né? Está aqui. Vamos mostrar aqui a arte, por favor, Celinho. Nós esperamos que também estão distribuindo a todas as bibliotecas do Acre e as pessoas interessadas que foram lá receberam também. Está aqui. E algumas pessoas que têm interesse ainda podem receber no TRE. Está aqui. Não é uma contribuição à história do Acre, não é só a história da Justiça. A verdadeira história do Acre. Você é presente para mim? Com certeza. Vou depois querer o seu autógrafo aqui. É um prazer. Vamos dar uma paradinha para o intervalo. Vou continuar nesse bate-papo com o desembargador Arquilao de Castro Mello, até porque o Supremo já tem um novo ministro, Luiz Fux. Foi colocado Pux no Diário Oficial, mas é Fux. E está se esperando agora pelo desempate na votação da lei da ficha limpa. O desembargador nos comenta alguns desses temas daqui a pouco, logo após o intervalo. Fica conosco. Espero você. Até já. Tchau. 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 Tchau.